Olá, amigos do Faro Frame. Esta é uma fatia do vídeo de batidores e curiosidades disponível acima. Aproveitem. Uma outra curiosidade é que a verdadeira família de Chris Rock tinha o pai, obviamente, a mãe, seis meninos e uma menina. Aí ele disse que colocar seis irmãos e mais uma irmã seria um pouco estranho, então ele fez um malmágama. Agora, aquela palavra que você usou, esses malmágama. Aquela palavra. Ele pegou a personalidade de alguns dos irmãos e compôs os outros irmãos. Ficaram dois, né? Foi ele e mais dois irmãos. Realmente, a realidade não era, não tinha mais irmãos. Imagina, você colocava um bololô de gente lá. É muita gente, é muita gente. Mas assim, o personagem do pai parece bem fiel, um cara que trabalha, trabalha pra caramba. Eles não eram pobres, mas eram tão duros. Dificuldades. Não, mas eles tinham dificuldades. Cai naquela história que eu tava comentando ali de o salário que o negro recebia era muito inferior, então ele tinha que colocar muito, muito esforço pra conseguir fazer a renda mínima da família e seguir a vida. Mas aquele negócio da hora da cena, por exemplo, que o leite é derramado, ele fala assim, quem vai beber esse leite? Esse leite custa, cada cota que é, não sei quantos centavos caindo, né? Parece que o pai dele era assim, de fato. Action! 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 Action!